A manhã é sim em Santo André, município de dia 30 de novembro de 1973. Começava um dia muito importante na vida do casal Francisco e Angelina Kiccivisky. Naquela manhã, Dona Angelina deu entrada no hospital maternidade Cristóvão da Gama para ser mãe pela segunda vez. Ficou sob os cuidados do seu médico obstetra, o doutor Freitas. E precisamente às 7 horas e 5 minutos daquele dia 30, deu à luz a sua segunda filha. A menina media 47 centímetros e pesava 2,8 quilos, uma gracinha de bebê que mais parecia um raio de sol na vida de seus pais e de sua irmãzinha Márcia. Marcaram o batizado para o dia 10 de fevereiro próximo e foi na paróquia do Senhor do Bonfim em Santo André que a menina recebeu diante de Deus um nome que tinha tudo a ver com sua luminosidade e que em pouco tempo o país inteiro iria conhecer e amar. Angélica! Depois a família resolveu mudar-se para a cidade vizinha, São Bernardo do Campo, onde Angélica começou a viver sua infância radiosa. Gostava muito de brincar numa pracinha perto de casa. Era ali que praticava-se o esporte predileto, o vôlei, e chegou talvez até a pensar que um dia seria campeã. Estudou também ali perto, no colégio São Bernardo, onde cursou o primeiro e segundo graus. Nunca saíram de sua lembrança e de sua saudade as colegas e professoras queridas. E por mais que a infância de Angélica vá se distanciando, por maiores que sejam as suas glórias como estrela, hoje, neste dia 30 de novembro de 1992, quando ela completa 19 anos, Angélica, mulher, sente que aqueles tempos felizes estão mais vivos que nunca. Na plenitude de sua alegria e de seus sonhos, e tem a impressão de que nada mudou. Ainda em todo o seu esplendor de menina, aí vem essa nova mulher. Um jeitinho de quem hesita em assumir essa mudança para os 19 anos, mais curiosa em conhecer seus mistérios e surpresas. Vamos preparar nossos sorrisos, nossos aplausos, nossos abraços, e até as nossas lágrimas de carinho e alegria para recebê-la. Com vocês, Angélica! Com vocês, Angélica! Boa tarde! Boa tarde a todos vocês que vieram aqui na minha festa de aniversário. Boa tarde a você que tá aí. Esse clube da criança hoje é bem diferente, né? Você que esperava encontrar um clube da criança, encontrou um clube da criança especial. Especial porque hoje é o meu aniversário. Ai, meu Deus do céu. Hoje a gente vai... Eu tô aqui super emocionada, super feliz, porque eu tô ao lado dos meus fãs, que são os meus melhores amigos, ao lado da minha família, das pessoas que fizeram com que... Fizeram com que me tornasse essa pessoa tão feliz como eu tô hoje. Obrigada! Olha que festa bonita que eles fazem, tá vendo só? Bom, e hoje, como eu falei pra vocês, né? Eu já tava vendo ali o VT, tudo que rolou na minha vida, todas as coisas importantes que aconteceram na minha vida. E eu tô muito feliz também, como eu falei, além de estar junto com os meus fãs, de estar aqui também junto com a minha família, junto com pessoas que foram marcantes e muito importantes na minha vida, né? Quero agradecer a todos mesmo que vieram aqui, todas as pessoas que acompanharam a minha infância, né? Minha primeira professora que tá aqui, a Dona Vilma, muito obrigada pela presença. Meus padrinhos que estão aqui também, médicos, enfim, a Dona Irani, que foi a pessoa responsável, né, por eu ter começado na televisão. Muito obrigada mais uma vez. E vocês também, claro. Bom, gente, e agradecer a você, você que participou da minha vida, desde que eu comecei na televisão, você que sempre acompanhou o meu trabalho, sempre acompanhou toda a sua trajetória, né? Vocês que foram até a minha festa, nós fizemos uma festa, lotamos uma casa de espetáculos aqui em São Paulo. Infelizmente, como... Felizmente, né, porque eu fiquei muito feliz em saber que tinha tanta gente que gostava de mim, que curtiu o meu trabalho, porque a gente conseguiu super lotar a casa, ficou gente do lado de fora e tal. E a gente não pôde realizar essa festa nessa casa de espetáculos. Por isso a gente escolheu aqui, o nosso cantinho, o nosso estúdio, pra poder realizar essa festa pra vocês. Mas mesmo assim, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, todas as crianças que estiveram lá, todo mundo, a polícia militar que deu a maior força, o corpo de bombeiros, todo mundo, todo mundo que tava lá empenhado em fazer realmente uma festa bem bonita. Principalmente a imprensa, que compareceu e falou de uma forma super correta, de tudo que tinha acontecido lá. Não deturpou nem um pouco, falou da forma certa mesmo. Muito obrigada à imprensa e a companhia também de engenharia de trânsito, que ajudou bastante a gente nessa festa. Bom, mas hoje, como é meu aniversário, como eu tô assim, rodeada de pessoas queridas, claro que... claro que a gente vai ter muita música, muita emoção. Então pra começar agora com muita música, eu vou começar cantando pra vocês. Posso? Então tá, nos meus 19 anos... Gente, 19 anos. Olha que loucura. Tô nem acreditando. Parece que eu fiz 15 anos, dancei aquela valsa, tudo ontem, né? Já 19 anos. Tão parecendo 19 anos ou não? Parecendo mais nova? Mais de... Tão com cara de mais velha? Você falou que... Não? Tem certeza? Então tá bom. Então agora eu vou cantar pra vocês ao lado dos meus anjos da guarda. Que logo, logo, aliás, hoje vão estar cantando pra vocês em primeira mão o lançamento do disco deles aqui. Eu e os Angélicos! Tem a mãozinha assim. Vamos lá! Vocês não vão acreditar Na história que eu vou contar Foi numa noite de lua Encontrei um anjo na minha rua Estava com o sangue montado Sem os olhos azuis Cabelo castreado De cruze De cruze Sem os velhos no pé De boa né De cruze De cruze Ele estava assim Apareceu pra mim E vocês? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ele era um anjo vaga Quando se caiu Aplicar De cruze Eu vejo como brava de amor Se você quiser Anjo contra o bem Eu sou Eu sou sim Eu sou sim Se você quiser É só pedir pra mim Eu sou sim Eu sou sim Se você quiser É só pedir pra mim Acordei Um dia seguinte Contei até vinte E não vi ninguém Será que é sonho Ou realidade Será que alguém viu Um anjo na cidade De cruze De cruze De cruze Sem os velhos no pé De boné De cruze De cruze Ele estava assim Apareceu pra mim De cruze De cruze De cruze Sem os velhos no pé De boné De cruze De cruze Ele estava assim Apareceu pra mim Ele era um anjo Eu sou Eu sou sim Eu sou sim Se você quiser É só pedir pra mim Eu sou sim Eu sou sim Eu sou sim Se você quiser É só pedir pra mim De cruze 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 Ele estava assim Apareceu pra mim De cruze Só vocês agora Oh 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 One day Face of me Oh 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 One day Face of me Oh 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 One day Bom, depois de cantar pra vocês, eu quero também trazer muita música, né? Muita gente bonita cantando pra gente aqui. Muita gente arrasando nessa festa de aniversário. Eu quero ver todo mundo cantando, dançando e trocando energia com ele, Luiz Caldai! Pelo 19 anos. Aliás, o Stauders, ele participou de um dos primeiros programas, foi o segundo programa meu, como apresentadora. Você foi cantar. Muito obrigada por essa força. E tá aqui hoje, né? Relembrando isso pra gente. Prazer todo meu. Sorte pra você. Obrigada. Continua. Vai com Deus. Obrigada. Tchau. Valeu. E olha, hoje, muita festa vai rolar. Muita coisa gostosa. Agora, se você tá afim de curtir essa festa junto comigo, tá afim de prestigiar essa festa junto comigo, então, sai daí não. Chama seus amigos, chama todo mundo pra curtir com a gente. A gente volta daqui a pouco. Não volta? Volta, claro que sim. Uma mulher de coração e mãos mágica, que todos conhecem como Tirani, teve muito a ver com o início da carreira de Angélica. Desde muito pequena, nossa adorada estrelinha já demonstrava enorme interesse pela vida de artista. Angélica tinha só cinco aninhos, quando Tirani, dona da agência Preti de Modelos em Santo André, a encaminhou ao programa do Chacrinha, onde ela foi eleita a criança mais bonita do Brasil. Daí foi um passo para os comerciais de televisão. O primeiro deles, o das balas Juquinha. Logo, seguiram-se outros, Boneca Pedrita e Bambam, para a Estrela. Depois, veio o comercial da Colgate, para a vinculação do exterior. Em 1979, ela ganhou o prêmio de Melhor Garota Propaganda. Trabalhando finalmente como manequim e sendo exclusiva da Cori, ela conquistou o título de melhor manequim infantil nos anos de 79 e 81. E isso era ainda apenas o começo. Vocês viram como era bochechudinha? Por isso que eu gosto tanto de bochecha no Clube da Criança. É porque eu tinha uma bochecha, assim, avantajada também. Vocês viram? Você me viu ali, pequenininha? Do teu tamanho, você viu? Ali? Viu? Ela estava impressionada, assim, olhando. Quem é Angélica, Kel? Bom, gente, como nós falamos ali no VT, né? Os responsáveis pelo meu início, responsáveis por eu estar aqui com vocês hoje. Realmente, é a Dona Irani, que está aqui da Fritz. Muito obrigada, mais uma vez. Sempre está junto comigo, acompanhando o meu trabalho. E o Dr. Carlos Magno, onde eu fiz o meu primeiro trabalho, né? Como manequim, modelo, fotografando e desfilando para a Cori Caramelo também. E Pataca também, muito obrigada. E as gatinhas que fizeram muito, muito comercial comigo, muito desfile. A gente fez muita coisa junto. As gatinhas do algodão doce, que estão aqui também. Ali apareceu a gente desfilando junto? Acho que não, né? Ali não apareceu, não. A gente fez muita coisa, muito trabalho junto também. Obrigada a vocês por terem vindo prestigiar o meu trabalho aqui hoje. Tá? Obrigadão. E vocês, gostaram? Gostaram de ver a Angélica pequenininha ali? Ela não acreditou muito, não? Ela olhou ali e falou, hum, sei não. Os presentes, obrigada. Obrigada, gente. Nossa, tem até presente aqui. Brigadão, viu? Aliás, eu quero agradecer a todos os presentes que eu recebi. A todas as flores que eu recebi. As cartas de todos os fã-clubes do Brasil inteiro. De Manaus, Fortaleza. Pessoal que tem mandado telegramas também. Muito obrigada, viu? Sei que vocês, de repente, não podem estar aqui. Mas estão mandando essa energia positiva, gostosa pra gente aqui. Valeu, brigadão. E agora a energia dele. Energia contagiante. Essa energia é muito boa. É... A gente fazer 19 anos assim, ao lado dessa música, realmente é demais. Vamos curtir no nosso Clube da Criança Especial. Martinho da Vila. Parabéns, devagarinho. Um presentinho pra você. Obrigada. Silva. 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 Três. Três. Aí, não falei? Quero uma energia muito boa. Obrigada, viu? Fiquei feliz de ter vindo aqui nessa sua festa. Quero desejar muitas energias positivas. Muitas alegrias, muito amor, muito tudo. Obrigada, Martinho. Obrigada pelo presente. Obrigada pela sua presença. Viu. Valeu, viu? Desapausos, então, do Martinho aqui com a gente. Uou! E esse holo aqui, tá vendo só? Não são só as crianças que fazem isso. Eu, com 19 anos, quero continuar fazendo também. Ora! Como eu sempre digo no Clube da Criança, só não é criança quem não quer, né? Vamos ver se eles sabem o nosso grito de guerra aqui do Clube da Criança. Olha lá. Só não é criança quem não quer! Viu? Viu só? Você também gritou junto com ele? Então tá, agora... Mais gato. Nossa, esse programa, gente, que loucura. Nem eu tô acreditando. O pessoal tá me armando muita surpresa. Mais um gato nesse programa hoje. Viu? Sabe por quê? Tem um gato aí que vai cantar pra gente. Ele vai cantar e vai encantar a minha festa de aniversário. Conrado! Obrigado. Parabéns. Obrigada. Muitos anos de vida. Obrigada. Que acalte a luz, né? Continue brilhando por muito tempo. Obrigada, valeu. Agradecendo a todos nós. E olha, o Conrado cada vez com mais sucesso, né? E um carisma enorme também com as gatinhas aqui. Olha só. Vocês gostaram? Vocês gostam da nova música do Conrado? Gostam? Super bonita. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Hoje é pra você. Beijo. Valeu. Obrigadão. Cadê? Cadê o grito? Maior. Mais, 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 mais. Ai, que festa. Tanta gente bonita nessa festa, hein? Meu Deus do céu. Aliás, muita gente bonita, talentosa. E uma plateia também muito bonita. Nessa plateia. Plateia bonita, charmosa, né? E eu sei que tem muita gente bonita e charmosa aqui também, do outro lado, do outro lado da telinha. E também tem muita gente curtindo essa minha festa, dos meus 19 anos. Você que curtiu 15 anos, 16 anos, 17, 18. Qual festa que você mais gostou? Eu preciso fazer uma promoção assim no Clube da Criança, eu acho. Mas aí, qual festa da Nuzérica você mais gostou? Você pode mandar sua carta pra cá, falando se você gostou mais dos 15 anos, 16, todas? Até quantos anos vocês querem que eu fique aqui com vocês? Quantos anos vocês querem que eu comemore aqui com vocês? 50? Ah, mas será que vai dar pra fazer 50 anos aqui, gente? Será que vai ficar bem eu cantando aqui pra vocês com 50 anos? Fica? Tá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver depois o que vai acontecer também nessa festa ainda hoje. A gente volta. Vamos virar, criança. Um beijãozão, ia. Um beijãozão, ia. Com 12 anos, ela pensava em ser cantora. Onde encontrar uma chance? Pensando nisso, Angélica resolveu dar um pulo à TV Manchete no Rio de Janeiro. Foi um dos corredores da emissora que o diretor Maurício Sherman a viu e a convidou para um teste. Não como cantora, mas sim como apresentadora de um programa infantil. E foi naquele ano de 1986 que Angélica estreou. Era seu primeiro trabalho em televisão. Ao lado de Daniel Azulay e cercada de crianças, ela comandou o programa Nave da Fantasia. Vocês viram? Nossa. Aliás, eu quero agradecer ao Daniel Azulay também, que foi uma super força tê-lo. Inclusive na estreia, na minha estreia como apresentadora, ele estava. Muito obrigada, viu? E aí, realmente, essa história é verdade. Eu estava andando no corredor assim, na manchete, aí o Sherman me viu, fiz um teste. Que nervosa a Bessa fazendo aquele teste. Mas aí, passei no teste, comecei como apresentadora e estou aqui até agora. Muito obrigada ao Sherman e a todas as pessoas, mais uma vez, que me ajudaram. Agora, principalmente ao meu público, que desde muito tempo, muito tempo, está sempre junto comigo. Os meus fãs, todos os fã-clubes com o nome Angélica Altante, do Brasil inteiro. A turma do Rio de Janeiro, a turma de Sampa, aqui de São Paulo, tem sempre me acompanhado. Muito obrigada, tá? Beijo pra vocês. Bom, esse Clube da Criança é um Clube da Criança especial. Está todo mundo comportado nesse Clube da Criança, né? A galera aí não, a galera não está. Mas a gente aqui no palco está todo mundo assim, comportado, todo mundo sério. Não é não? E eu estou recebendo flores também, para não perder a prática aqui. Recebendo flores no Clube da Criança. Dá um beijo. Olha, ele podia ser a bochecha do dia, se o Clube da Criança não fosse um clube especial, ó. Aí eu apertar assim, ó, pão, pãozinho. Obrigada, dá um beijo. Obrigada, viu? Olha que linda essa flor. Obrigada, gatinha. E você? Obrigada. Obrigadão, viu? Sorridente ela. Pois é, pois é. Mas hoje é especial, hoje é aniversário, hoje é festa. Então, mais convidados, né? Mais música para vocês. Festa tem que ter música. Tem que ter aquela galera cantando. Agora, no Clube da Criança, eu falo assim para eles. Todo mundo fazendo o... Vamos lá, galerona agora. O... Christian e Raul. Obrigada. Obrigada. É Christian e Raul que está aqui com a gente nessa festa bonita. Parabéns pelo sucesso. Parabéns, que Deus continue dando essa força para vocês, te iluminando cada vez mais. Obrigada para vocês também. São super cantores, ídolos, né? E são pessoas maravilhosas também. Saúde para você. Muito sucesso. Obrigada. Deus te domine. E juízo. Juízo. Tchau. Obrigada. Um abraço, então, Christian e Raul, sim. Essa atração que vem aí no meu aniversário agora, uma atração muito legal, uma música assim, um som da melhor qualidade. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai curtir. E eu também estou muito feliz em poder receber no meu aniversário, Paulo Ricardo e RPM. Uuuh! Obrigada, Paulo Ricardo e RPM. Parabéns pelo sucesso aí pelo trabalho. Obrigada por ter vindo aqui para esteja minha aniversário. Parabéns para você. Nessa data querida, muita felicidade. Muitos anos de vida eu vou te dar um. Oh, um bóton do RPM, que bonitinho, olha só. Obrigada, brigadão. Valeu, obrigada. Obrigada. E ela ganhou um novo espaço, também infantil. Ainda teria um partner, o ator Ferrugem. Mas foi naquele ano de 1987, aos 13 anos de idade, que ela estreou um novo programa que logo seria inteiramente seu. Esse mesmo, em que ela está comemorando o seu 19º aniversário, o Clube da Criança. Eu estou empolgada ali assistindo. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que começaram na televisão junto comigo. Meu primeiro diretor, Paulo Figueiredo. Muito obrigada pela atenção, né, pela paciência. Me ensinou muita coisa. Alcino Diniz, que foi uma pessoa fundamental na minha carreira. Ele que também iniciou o Clube da Criança junto comigo, onde eu comecei realmente a fazer um trabalho como apresentadora mesmo. E ele me ensinou muita coisa. Muito obrigada. A Maurício Sherman, que foi a pessoa que me colocou aqui no palco. Todas as pessoas que passaram na minha produção lá no Rio de Janeiro, todas as pessoas que trabalharam junto comigo no Rio. Muito obrigada, viu? Devo muita coisa a vocês. E isso eu vou guardar sempre no meu coração. Agora, eles também sempre tiveram junto com a gente. Então, aí, essa galera que está aqui hoje vai agora delirar. É, eu também vou. Imagina receber assim uma festa de aniversário com tanto convidado animado, tanto convidado importante. Muito gostoso, né? Então, no nosso Clube da Criança especial, dos meus 19 anos, Ultra Jarrigo! Obrigada, obrigada pela presença. A galera adorou, né? Olha só, eu também adorei. Adorei vocês aqui. Meu aniversário. Obrigada. Parabéns, mais uma vez. Obrigadão, valeu! Mais aplausos, então, para o traje. Obrigada, gente! Olha, todo aniversário a gente tem, como eu falei, convidados, bolo. Tem energia gostosa, né, galera? Fui até aí, agora gostei. Vou toda hora aí estar com vocês, hein? Adorei! E a gente tem pessoas muito queridas também que a gente recebe, né? Agora, tem pessoas, assim, especiais, tem surpresas também. E agora eu tenho uma surpresa para as gatinhas. Para todas as gatinhas que estão aqui hoje. Para os gatinhos também eu vou ter outras surpresas daqui a pouco. Mas agora, só para as gatinhas. Ele é um gato muito lindo. Realmente ele está fazendo um sucessão aqui no Brasil. Sempre fez, né? Quando ele era do Menudo, todo mundo adorava. Agora que ele está com a carreira só, está uma loucura. A mulherada não se controla. As Angelicast não vão conseguir segurar vocês agora. Não, cuidado, hein, meninas. Nós vamos atropelar vocês aí. Vão invadir, vão agarrar, porque ele é lindo mesmo. E está fazendo um sucesso incrível, tem uma voz linda. E vem agora aqui comemorar os meus 19 anos junto com a gente. Rick Martins! Nossa, mas que presente de aniversário. Obrigada por ter ter vindo, Rick. Parabéns, Angelo. Parabéns pelo sucesso aqui no Brasil, mais uma vez, com esse trabalho solo. Parabéns pelo carinho, né, que você tem recebido também das suas fãs aqui do Brasil. Será que é linda a gente, né? Oi? É linda a gente a que está aqui hoje. Pois é, viu? Achou vocês todas lindas. Viu, tá? Só por você, sabe? Eu quero falar para você, muito obrigado por invitar no seu cumpleaños. E vamos fazer uma coisa, meu cumpleaños é dezembro de 24. Vamos estar no Porto Rico, eu tenho uma invitação para você. Oh, muito obrigada. Você faz aniversário já 24 agora, então. 24 de dezembro. De dezembro. Vamos perguntar quantos aninhos ele faz, vamos? Quantos aninhos o Rick está fazendo? Agora eu tenho 20 anos. Bonito. Vai estar fazendo aniversário já 24 agora. 24 de dezembro. Parabéns, então. Muito obrigada pelo convite. Igual, um beijo. Tá? Obrigada. Minha, não fiquem com raiva de mim. É que eu fico aniversariante, aí eu posso dar um beijo nele, entendeu? Elas já ficaram irritadas comigo, tá vendo? Só. Quando vocês fizerem aniversário, ele dá um beijo em vocês também, tá bom? Mas tem muita coisa. Eu falei que hoje o programa estava especial. Muita surpresa, muitos convidados para lá de especiais. Pois é, tem muita coisa para rolar. Muita coisa vai rolar ainda nessa festa. Aguarde, a gente volta. Tchau. Nunca se passou um ano sem que uma nova etapa fosse escalada por Angélica, em sua vertiginosa carreira. Estava chegando a adolescência. Naquele ano de 88, quando a Manchete lhe ofereceu um novo desafio, ao mesmo tempo lhe entregava um lindo presente para os seus 14 anos. Um programa que logo inovou a linguagem dos musicais. Voltado para o público adolescente e onde Angélica pôde demonstrar e desenvolver todo seu talento inegável para a teledramaturgia foi a estreia da atriz Angélica naquela estreia do programa Milkshake. E essa estreia do programa Milkshake, que é o meu programa do coração, um programa que eu adoro fazer. Tem muitas pessoas que ainda continuam comigo, né? E pessoas que são sempre próximas a mim. Como ele falou, eu já fiz muitos quadros no Milkshake, de teledramaturgia, ao lado de bailarinos, de pessoas e atores. Bailarinos e atores, gostaram? Bailarinos e atores que estão comigo não só no Milkshake, mas também nos shows que eu faço pelo Brasil inteiro. Eu fico muito feliz e orgulhosa de ter profissionais tão competentes junto comigo num palco, seja num show ou no palco do Milkshake mesmo. Então, inclusive, pessoas que estão desde o começo, pessoas que me acompanham desde o princípio. O Caio, meu coreógrafo. Moniquinha, minha bailarina, que está desde o começo do Milkshake. E Lindomar também, que já está comigo há um mó tempão, desde o princípio de tudo. Obrigada, viu? Não só, tem também o Renatinho, né? Que não está aqui hoje e outras pessoas também que iniciaram esse trabalho comigo. Agora, quem permaneceu mesmo é a galera ali. Caio, Moniquinha e Lindomar. Obrigada, viu? Obrigada pela força, pelo apoio sempre. Není. Um beijo, obrigada, viu? Pois é, são pessoas que trazem um brilho maior, né? No nosso palco, trazem assim uma luz. Pessoas que realmente, muita gente fica dizendo assim, mas você tem Angélicos, tem Angeliquete e tem bailarinos também, pessoas que são profissionais e que trabalham comigo já há muito tempo. Fico muito feliz de saber que eu fui essa pessoa que inovei nessa área, né? De ter um programa jovem, de ter bailarinos dançando e não só ajudantes de palco. Muito obrigada a todos os bailarinos que já trabalharam junto comigo. Bom, agora chegou a hora de mais música. E eu não vou apresentar sozinha esse musical, não, porque hoje é meu aniversário. Então vocês também têm que apresentar junto comigo, né? Vocês apresentam pra mim então agora? Vocês já sabem quem vem aí? Eu vou contar até três e vocês chamam, ok? Um, dois, três e... João Mireiro e Marciano! João Mireiro e Marciano! O nosso clube da criança especial pra você. Tenho acordado chorando no meio da noite Obrigada! Valeu, obrigado por terem vindo, tá bom? Obrigada não só por estar aqui, mas também sempre com a gente no clube da criança do milkshake também. Muito obrigado! Nós é que agradecemos, estamos felizes por participar também no seu aniversário. Parabéns! E muito obrigado por ter essa presença maravilhosa sua. Valeu, obrigada! Mais aplausos então! Olha só, a galera adora! Vamos aplaudir agora no meu aniversário. Que de abelhos, a pálvula selvagem! E aí, que de abelha aqui com a gente! Obrigada, obrigada por terem vindo na minha festa. Obrigada por estar sempre aqui junto com a gente. Obrigadão, viu? Valeu! Obrigada! Um beijo! Obrigada! Mais aplausos, galera! Dona Beija, hoje, depois do Jornal da Manchete. O disco foi outra praia onde a Angélica sempre se deu muito bem. Desde que gravou o primeiro em 1988, do qual a inesquecível voo de táxi logo alcançou as paradas. Onde táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade, mas me lembro... Em 1989, veio seu segundo disco com Tic Tac, Agradando em Cheio. A seguir, em 1990, veio seu terceiro disco com a música Me Dá Um Beijinho. O quarto disco surgiu em 1991 com Amor, Amor. Agora, em 1992, Angélica lançou seu quinto e mais recente disco, que está nas paradas há semanas. E no qual a música Quis Fazer Você Feliz foi o primeiro sucesso seguido de Blue Jeans, ainda frequentando as primeiras colocações. Apesar de todo o seu talento e altíssimo astral terem os grandes responsáveis pelo sucesso de seus discos, Angélica sempre agradece a colaboração de compositores, produtores, divulgadores, todos em suma, que participam com ela das diversas fases do seu trabalho. Bom, eu agradeço mesmo, né? O disco sempre foi muito importante pra mim, quer dizer, foi o primeiro sonho. Meu primeiro sonho foi gravar um disco. Aí eu fazia shows, dublava outros artistas e tal. E aí consegui realizar esse sonho, né? Então eu agradeço muito a todos os produtores. A Sony Music, que foi minha gravadora, que é minha gravadora, desde o primeiro LP, né? Eles estão junto comigo. Obrigada a todos, divulgadores, todas as pessoas que trabalham, os produtores da Sony. Marcos Kielzer, que foi quem ajudou e escolheu o repertório desse meu quinto LP. O diretor artístico da Sony Music, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada a Mazola, que produziu meus quatro LP's. Um beijo, muito obrigada. E uma pessoa especial também. Mas antes de chamar essa pessoa especial, deixa eu receber aqui as minhas flores também, que são muito especiais. Aliás, gente, eu quero agradecer a Paolos, também, que tá sempre fornecendo flores lindas pra gente, no Clube da Criança. E hoje também, com esses arranjos super bonitos, né? Então obrigada a Paolos e um beijo pra vocês. Obrigada por estar sempre colorindo a minha vida com flores tão bonitas. Obrigada, tá? E vocês também tão com flores tão bonitas. Qual é teu nome? Car! Ah, é o Car! Dá um beijo. Obrigada. E você, qual é teu nome? Tiago. Tiago. Bonito Tiago, né? Gatinho. Obrigada, Tiago. Cartas, flores. E você? Vem cá pertinho de mim. Vem aqui. Qual é teu nome? Igor. Igor. Obrigada, Igor. Quanta flor bonita. E como eu ia dizendo pra vocês, que é uma pessoa muito especial também, que foi quem produziu o meu último LP, o meu quinto LP. Produtor excepcional. Eu adorei trabalhar com ele. Adorei. E uma pessoa que tem muito sucesso aí. Já compôs muito sucesso. E vem hoje aqui, comemorar o meu aniversário, junto comigo, junto com todos vocês. E também mostrar o mais novo sucesso, cantando pra gente. Michael Sullivan. Eita! Céu! Obrigada, porquinho. Beijo. Mais aplausos, mais aplausos. Aliás, agora, gente, olha, já recebi flores, já agradeci muita gente, né? Já agradeci muito o carinho. Agora eu quero agradecer o carinho, o seu carinho aí. O seu carinho que as pessoas que, mesmo que não sejam crianças, adolescentes, adultos, pessoas que sempre estiveram junto comigo. Pessoas que sempre passaram uma coisa muito positiva pra mim. Pessoas que acreditaram sempre no meu trabalho. Muito obrigada. As pessoas que sempre foram sinceras. As pessoas que chegam pra mim e falam, eu te amo, eu adoro o seu trabalho. Essas pessoas moram no meu coração. Mesmo, às vezes, com a distância, né? A distância não impede que a gente esteja junto. Sempre. Muito obrigada a vocês. Agora eu não vou falar oba, vocês vão gritar, vocês vão se pernear, vão se descabelar. Vai ser uma loucura agora esse programa. Vai. Clube da Criança Especial hoje, 19 anos. Esses gatinhos. Aliás, como tem homem bonito hoje aqui. Na plateia e aqui também no programa. Né? Nossa, gente. É muita gente bonita cantando pra gente aqui. É impressionante. E mais gatinho. Dá-lhe gatinho pra galera. Bolega! Boa! 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 Aê! Obrigada! Estão sempre com a gente, né, todas as festas, o Polegar se comparece Que é um prazer ter vocês, viu? Obrigada Prazer é como nosso, Jélica Os rapazes, olha só, nervoso Vocês querem que eu, nesse meu aniversário, eu dê um presente pra vocês? Quer que eu dê o Polegar pra vocês aí? É? Já foram aí, chega? Ora, as coisas Jélica Oi Em nome do Polegar, eu queria agradecer todo o carinho que você tem pelo Grupo Polegar Vocês também, vocês também E também, queria agradecer sempre esse espaço que você abriu pra gente Não só pra gente, pra sempre, Móbulos Tales É uma coisa que sempre me comove e comove a todos nós, eu tenho certeza Obrigado de coração, muita felicidade pra você Eu que não tô aniversariando, tô emocionada Que bom, obrigada Beijo, parabéns pelo sucesso sempre, né? Obrigada 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 Também Pela presença aqui Parabéns, Jélica, tudo de bom Obrigada Te aproveito a mais oportunidade Tantos aniversários De programa De vida agora Esse que é o mais importante de todos Sem ele não desistir a nada Essa amizade, esse carinho Obrigada Sabe a sempre Verdadeira amizade eterna O Polegar quer estar sempre ao seu lado Obrigada Parabéns Valeu, obrigadão Obrigada, Polegar Sucesso Saúde pra vocês Obrigada E os aplausos, então, Polegar Mais uma vez aqui pra gente Próximo domingo Vem o show Cerca de dois por semana ou até mais Dependendo da capacidade do local Ela consegue uma média de público De 50 mil pessoas em cada apresentação Sua equipe é formada por oito pessoas Só cuidando da produção propriamente dita Porque em cima do palco, junto com ela Ela não dispensa seu corpo de bairro Seus bailarinos e bailarinas Além dos Angélicos e das Angeliquettes Há uma casa em especial Um lugar de fama internacional Onde Angélica já realizou Alguns dos seus maiores espetáculos O Escala do Rio de Janeiro É sim, aliás, um beijo Ao Chico Recareiro de Escala A todas as casas de espetáculo que já me receberam No Brasil inteiro Com carinho enorme E a todos os locais também Que eu fiz shows em estádios, ginásios Um grande beijo a todos vocês Que já compareceram a esses shows também Muito obrigada, tá? Agora, comparecendo a minha festa Eles são muito, muito gracinhas Muito fofinhos, muito lindos E vem cantar agora aqui no nosso programa Um talento Que todo mundo é olhar e ver Tem talento mesmo Cantam muito bem E vem cantar aqui pra gente Vamos curtir Sandy Júnior Obrigada Nosso clube da criança especial Abre a porta, mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canceira Vem longe do meu colchão Abre a porta, mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canceira Vem longe do meu colchão Oh, mariquinha E vou por lá Você não quer me levar Mas eu sei por que razão Vai no forró Oh, paquera, mulher alheia Quando volta ali da ceia Só pedindo meu colchão Mariquinha Eu tô ficando nervoso E quando eu fico nervoso Pra mim, minha dozezeve, hein Abre a porta Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canceira Vem longe do meu colchão Oh, mariquinha Não levei você comigo Tive medo do perigo Desse tal de ricardão Fui no forró Mas agora tô de volta Venha já abrir a porta Que eu não durmo fora, não Abra a porta, mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canceira Vem longe do meu colchão Eu já falei que não vou abrir a porta E peço que você volte Nem fazer reclamação Se eu abrir, já sei o que vou fazer Você vai ter que gemer É no pau de macarrão Mariquinha, tô ficando azedo E quando eu fico azedo Nem um saco de açúcar medos, hein Abre a porta, mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canceira Vem longe do meu colchão Ai, que frio, amor, mariquinha Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canceira Vem longe do meu colchão Vem longe do meu colchão Vem longe do meu colchão Obrigada pelas flores Olha só E obrigada pela presença também, viu Eu sou a maior fã de vocês Adoro, adoro ver vocês cantando A gente que adora vocês Queria dar um parabéns pra você, né Obrigada, linda Dá um beijo aqui Obrigada Beijo no aniversário Obrigada Vem cá, você já arranjou a namorada? Bom, eu já tive Mas agora não tem Não tem mais? Não Tá disponível então já Ele tem sim Eu não sei não Ele tem uma namorada americana ainda Mas você é muito chique Deixou a mariquinha e foi arranjar uma namorada americana, né? Não Ela que gosta de mim Ah, ela que gosta dele Olha como ele é, gente Ela parece, né? E ela, tem namorado? Não Eu pensei que você tava disponível pra namorar comigo Você não Quer não? Ih, agora que eu fiz 19 anos, né? Posso namorar com ele, não posso? Não Agora só falta ele Pra ele ser 19 anos Ih, olha Quantos anos você tá agora? Eu tô com oito E você? Eu tô com nove Olha que gracinha, né? Mais aplausos então pra Sandy Junior aqui com a gente Obrigada Um beijo Obrigada pela presença, viu? Obrigada Tchau Tchau Bonitinho, né? Agora bonitinhos Bonitinhos estão aí Pode gritar, vai Grita bem, ó Grita bem Estão lançando um disco E vêm aqui cantar Lançar esse LP No dia do meu aniversário Que é presente melhor que esse? Gente E olha que eles estão arrasando Aliás, arrasando antes de gravar o disco Antes de cantar Já sempre arrasaram, né? Com os corações apaixonados aí das gatinhas Agora Vieram arrasar mais ainda Dançando e cantando Eles são um sucesso São Angélicos Você é parceiro? Veio a lua pelo quarto Seus olhos me sentem Em olhar Um desejo dentro do seu corpo Uma vontade imensa De amar O dia chama a noite A noite chama o dia E eu não posso mais parar Eu não quero mais sair Você tem o superfoder De me prender Você tem o superfoder De me prender Você tem o superfoder De me prender Você tem o superfoder Você tem o superfoder De me prender Tudo de mim Tudo pra você Ninguém vai me dizer Ninguém vai me dizer Ninguém vai me dizer Como te amar Você tem o superfoder Você tem o superfoder Uh, 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 uh! Gabriel! Você tem o meu poder de me prender Você tem o seu poder Você tem o seu poder de me prender Você tem o seu poder de me prender Uau! Oh, que lindo, gente! Isso que é um presente de aniversário, que é um presente de aniversário Você me conta um abraço nele? Mas eu vou dar, tá bom? Vou dar, tá enorme pra vocês, tá? Sente que são arrasos, não são? São lindos, não são? É! Pois é, agora é pra valer Poligranta lançando um discão dos Angélicos Super Poder É um novo sucesso Vocês gostam, né? Aliás, em nome dos Angélicos Um beijo pra todos os fã clubes que eles já tem aí no Brasil inteiro, né? Agora, ó, os Angélicos estão fazendo show também já Estamos Né? Pra quem... Pra quem quiser contratar os shows dos Angélicos Ligar 266-6450 ou 266-4718-021-Rio Falar com o Sérgio Aliás, um beijo pro Sérgio que tá lá no escritório Que é quem vende shows dos Angélicos Da Angélica, de todo mundo Oi Eu tô aqui, em nome dos meninos Sim, menino, não, não, deixa eu cortar você aqui um pouquinho Esse garoto, gente, é conhecida desse tamaninho Olha o tamanho Olha como cresceu Pô, eu tô ficando velha mesmo Dezenove anos, tô pesando Aliás, tá mais alto que eu já Olha só Pode falar, pode dizer Agradecer a força que você deu A Márcia, valeu a força A Dona Angelina, o Caio que fez essa coreografia E agradecer a vocês, né? Porque... Valeu, pessoal Somos os que somos graças a vocês Obrigado, galera Peraí, peraí, agora que a gente tem que todo mundo cantar junto Parabéns pra Angélica, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje, Valéria e Maximiliano Dona Angelina e seu Francisco, e muito menos Márcia Não poderiam sonhar naquele dia em 1963 Quando a Angélica nasceu E mais tarde seria uma empresa inteiramente voltada Para demonstrar os negócios daquela recém-nascida Que se tornou estrela Sim, são eles que estão a testa da CC Produções Artísticas Que cuida dos interesses comerciais de Angélica E se encarrega dos contratos para lançar todo e qualquer estrutura Que leve o nome e a marca da apresentadora Estão vendo que, desse jeito, nessa família, trabalho é o que não falta Mas ninguém melhor do que eles Para saber o que é melhor para a Angélica E não é que dá certo Que a gente continua no ar Pois é, aliás, eu quero agradecer a minha família, né? Que sempre me deu muita força E que iniciou o meu trabalho junto comigo também Que continuam juntos Quer dizer, não, quer dizer Não, quer dizer, não é aquela família que deu a fordinha e parou Não, eles continuam juntos E todo mundo à frente A gente, como a gente falou É, da CC Promoções A Angélica Produções também E o meu pai Minha mãe A toda a assessoria do meu escritório também A assessora de imprensa que está aqui hoje A Sandra Todas as pessoas que acompanham o meu trabalho E algumas pessoas que não puderam vir hoje Porque não puderam deixar o escritório Todos os advogados que trabalham comigo As pessoas que trabalham na minha empresa também As pessoas que vendem shows Enfim, toda a equipe que trabalha pra mim Que estão vendo a gente agora Muito obrigada também Obrigada mesmo pela força de vocês Não teve jeito Não escapou, né, Márcio? Não escapou Minha irmãzinha também, Márcio Deve estar adorando, né? Estou adorando Hoje é fã clube já, meu Deus do céu E a todo mundo Todo mundo que sempre me deu essa força Todas as pessoas que trabalham pra mim Sim, todos os empresários que trabalham Todas as empresas que levam o meu nome em produtos Muito obrigada E por falar em produtos A gente tem um gatinho agora Na Angélica Produções De promoções Um gatinho que está fazendo muito sucesso Que está lançando o disco É o nosso primeiro artista, né? Nós estamos lançando na nossa empresa aqui Minha mãe empresariando ele E está um maior sucesso Todo mundo está curtindo Todo mundo está adorando o trabalho dele E ele gravou, inclusive, nesse disco Que ele está lançando pela Polygram Ele gravou uma música em minha homenagem E ele vai cantar agora, então Dos meus 19 anos O meu gatinho Tadeu Júnior Um raio de luz Criou no horizonte E foi tão lindo Meu corpo acendeu Meu corpo acendeu Um anjo desceu Chegou sorrindo Eu senti tanta paz Brilho ainda mais Brilho ainda mais naquele rosto E uma voz me falou de amor De esperança e de paz Nourados cabelos Os olhos no azul da cor do mar A pele macia Na boca uma magia De quem sabe o que falar Falou dos seus planos Dos seus desenganos Pra sua vida Que a gente precisa ter fé Pra encontrar a saída Angelica Angelica Menina, mulher e da flor Perfumando o ar Angélica 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 Segrença com uma pinta selina Pra ninguém tomar Só você O mundo faz cantar Só você A noite vai brilhar Angélica, Angélica Estrela que ilumina o caminho pra gente passar Angélica, Angélica O tesouro que a gente sonhava com te encontrar Dourados cabelos, os olhos um azul da cor do mar A pele macia, na boca uma magia de quem sabe o que falar Falou dos seus planos, dos seus desenganos da sua vida Que a gente precisa ter fé pra encontrar a saída Angélica, Angélica Menina, mulher, brinda flor, perfumando o ar Angélica Estrela Angélica Chigrença com uma pinta felina Pra ninguém tomar Angélica Angélica Estrela Angélica Estrela que ilumina o caminho pra gente passar Angélica Estrela Angélica Estrela Angélica Estrela O tesouro que a gente sonhava com te encontrar Angélica Gé, gostaria de te agradecer em meu nome, em nome de meus pais, em nome da minha família, tudo que você fez por mim, por você eu comecei a gravar meu disco, quero agradecer muito mesmo, de coração, muito obrigada. Obrigada, Dadeu, obrigada a você, parabéns pelo talento. Obrigada, e eu aqui represento todas as crianças do Brasil, fazendo essa homenagem para você, que você continue sendo essa estrela que você sempre é, tá bom? O meu Dadeu Júnior, um aplauso para ele mais uma vez. Tchau, gente, obrigada. Pois é, tem um programa de muita emoção, né, muitas coisas acontecendo, muitas surpresas, e agora, o show da galera. Vem cá, vou cantar com eles um pouquinho aqui, deixa eu ver se eles estão realmente animados na minha festa. A atração musical que vem aí agora, a música é assim, quer ver, ó, vou cantar e vocês repetem comigo, é assim, ó. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor, de novo, e vai. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor, muito sucesso na nossa festa hoje. Então, quem tá aí? Mano a mano! E os nossos corações, ele pedindo mano a mano, né, pra cantar o amor aqui pra gente. Obrigada. Eu quero agradecer demais pelas forças que você tem dado, desde o comecinho, eu lembro da primeira vez que a gente viu o mano a mano no teu programa, o carinho que você tratou a gente, e graças a esse carinho a gente está com esse sucesso. Parabéns. Obrigada, parabéns a vocês, vocês merecem. Muita saúde e felicidade e seguridade. Sempre comemorados no ar, são festas memoráveis que ela não esquece nunca. Os VTs que ela grava nesses momentos, são como um alvo de recordações, para serem guardados a vida inteira. Agora que comemora seus 19 anos, ela pode mais uma vez revê-los. E nós podemos desejar que essa data se repita ao nosso lado por muitos e muitos anos. Parabéns, Angélica. Obrigada. Olha, eu quero agradecer a todos os meus fã-clubes, mais uma vez, do Brasil inteiro. Sem eles, a gente realmente não tem essa energia, esse carinho, né, que eles conseguem transmitir. A vocês que vieram aqui, as pessoas que foram, mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que lotaram, aliás, super lotaram, a casa de espetáculos aqui, aqui em São Paulo, todos que foram lá, participaram da festa com a gente. A festa que ia acontecer lá, a gente fez aqui, mas essa festa foi até legal porque a gente inspirou uma nova festa que nós vamos fazer agora no final do ano, comemorando mais uma vez o meu aniversário, Natal, Ano Novo. Vamos fazer uma grande festa, muito bonita, com muitos convidados, num local enorme, com portões abertos para todo mundo ir mesmo, para todo mundo brincar, para todo mundo se divertir. No final do ano, a gente vai fazer essa festa. Para você que foi lá, não conseguiu ver, e para vocês que não foram, vocês vão ter oportunidade de ir também. A gente está escolhendo um local já, e se Deus quiser, vai fazer uma festa bem legal para você. Hoje, para mim, pelo menos, foi uma festa muito especial. Por isso, eu quero fazer todo mundo feliz. O que é um dia, um dia bem mais num dia. O que é um dia mais num dia em dia? Acho que me apaixonei e confesso que não sei dizer o que senti. Em meu coração guardei o grande amor e você zonrou de mim Que tanto amor lhe dei Eu não serei porque você fugiu de mim Quis fazer você feliz Ninguém te quis assim Só Deus sabe o que passei Pra ter seu carinho e seu amor Seu amor Não te quero mal Porque a vida é assim Pra que tentar Você nasceu pra ser Uma lua lá no céu Não é de ninguém o seu amor De ninguém Não te quero mal Porque a vida é assim Pra que tentar Você não vai mudar Uma lua lá no céu Não é de ninguém o seu amor De ninguém Não te quero mal mal, porque a vida é assim, pra que tentar, você não vai mudar, quis fazer você feliz. Obrigada, eu fiz mesmo, vocês sempre me fazem muito, mas muito felizes mesmo, viu? Muito obrigada por essa alegria, por esse carinho. Nossa, que lindo! Alguma coisa? Nilson, outra vez, aplausos! Meu Deus, que surpresa! Pegaram você, colocaram você aqui também. Estou representando a Manchester, e é extremamente gratificante agradecer todo o seu talento, o seu profissionalismo, e desejar muita paz no seu coração. Não há ninguém que mereça mais que toda essa festa. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Trabalhar com você, realmente, é um orgulho muito grande. Obrigada, Nilson. Parabéns, Nilson. Que bonito, obrigada. Obrigada a você. É toda a Manchete, eu sempre fico muito emocionada, né, de estar aqui na Manchete, ter o carinho da Manchete, todas as pessoas do Nilson, todas as pessoas que trabalham comigo aqui, toda a direção da emissora, e a direção, os diretores do meu programa, produção, enfim, todas as pessoas que, no Rio ou em São Paulo, estão sempre juntos comigo, demonstrando um carinho, um afeto muito grande. É a emissora onde eu comecei, e é a emissora que me traz muitas alegrias. E nós estamos acertando o espaço para que seu público possa passar o Natal, o ano bom, no programa que nós prometemos. Estamos acertando esse espaço. Olha só, não falei para vocês? A gente vai ter então esse espaço para logo, logo, fazer uma grande festa de final de ano. A Manchete vai fazer uma festa bem bonita, não é isso, Nilson? É, e você prometeu para o seu público. Isso aí. Obrigada, Nilson. Valeu, um beijo. Gostaria de chamar seus companheiros. Todo mundo. Todo mundo. Olha só, toda a galera. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, tá? Obrigada. Gente, que lindo. Olha que delícia. Ei, obrigada. 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 Obrigada a todas as pessoas que compareceram. Obrigada a Dunkin' Donuts, que foi, que fez esse bolo lindo, que serviu esses doces maravilhosos pra gente. Muito obrigada a Dunkin' Donuts, a todo o pessoal que veio aqui mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada por essa festa linda. Os meus amigos, as pessoas que vieram aqui, cantaram, encantaram. Lídera sua festa nesse clube da... 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 Lídera sua festa que vem aqui, cantaram, encantaram, 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 encantaram. Lídera sua festa nesse clube da... Lídera sua festa nesse clube da...